Uma mulher de 41 anos morreu depois de sofrer um corte profundo no queixo durante uma festa no bairro Porto Seguro, em Caratinga. Essa aqui aparece na imagem aí, ó. Nossa, Deus do céu. Ela sofreu o corte ao bater o queixo em uma taça de cristal à beira da piscina. Gente, mas... Ah, meu Deus. Que morte mais esquisita, meu Deus. Gente, deixa eu saber detalhes dessa triste notícia aqui. Ô, Gisele, mas que notícia triste, trágica. Num começo de carnaval, a pessoa sofreu um corte... Eu nunca ouvi falar de uma coisa desse tipo. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem está em casa. Pois é, né? Um tipo de acidente que a gente nunca imagina que pode acontecer. Infelizmente, aconteceu com a Ana Paula, de 41 anos. Ana Paula Guimarães Santos, de 41 anos. Ela estava em um local, em um sítio aqui, em Santana do Paraíso, no residencial Porto Seguro, com a família. Iniciando ali o feriado, né? Todo mundo feliz, comemorando, enfim. Mas, lamentavelmente, aconteceu este acidente. Eu até conversei com uma familiar da Ana Paula ontem e aí eu questionei exatamente isso. Como pode ter acontecido esta fatalidade, né? E é exatamente isso, Nico. A Ana Paula, ela saiu da piscina e, ao sair da piscina, ela desequilibrou, caiu e bateu com o queixo, né? Nessa taça de vidro que estava ali perto da piscina. E esse corte atingiu a veia, a artéria. Então, foi por isso que ela não resistiu aos ferimentos, perdeu muito sangue, não resistiu e acabou falecendo. Os familiares socorreram a Ana Paula imediatamente a um hospital aqui em Patinga, mas, infelizmente, Nico, não teve jeito. A Ana Paula era muito conhecida aqui na região porque ela é comerciante de Timóteo. O esposo dela também é um comerciante conhecido aqui de Patinga. E essa notícia, ela chocou todo mundo, né? Pela questão mesmo de como que pode acontecer uma fatalidade dessa, uma situação que realmente a gente não imagina nunca acontecer, Nico. Infelizmente, né, foi registrado este acidente. A família está completamente abalada porque, inclusive, as duas filhas dela, uma de 9 e outra de 11 anos, presenciaram este acidente. E lamentável mesmo, Nico. Até eu fiquei consternada com essa situação porque é algo que realmente é difícil de acreditar, difícil de imaginar. Porque, assim, todo mundo num momento feliz, num momento alegre, todo mundo brincando na piscina. E acontece essa fatalidade, Nico. Percebe-se aí na sua fala, Gisele, né, que você ficou sentida. Eu fiquei sentida aqui ao chamar essa notícia. Como que é uma pessoa... Vamos todo mundo ali para a beirada da piscina para brincar na água, comer um churrasquinho. Há situações em que tem a sauna também. É um tempo de brincadeira, de diversão. Porque amanhã a gente não trabalha, no caso das pessoas do comércio, né? É, sinceramente, é muito triste, é muito triste. Não há o que dizer aqui, a não ser os sentimentos aos familiares e todos aí do comércio que estão sentidos realmente pela perda. Mas que perda trágica, viu, Gisele? Olha, tá entre os acidentes mais trágicos e inusitados que eu vi ser contado aqui, nessa minha curta carreira aqui no Balanjo Geral, viu? Meu Deus!